Pessoal que ainda não segue o canal Aproveita pra seguir, tá? Pra poder comentar no chat Aqui tem que ser seguidor, tá? Só avisando E não custa nada É só clicar num botão ali, não custa nada Não paga nada, não vai cair o dedo Olha É verdade, hein? Só não segue se for bobão Se for bobão, não segue Se você não for, você segue, é fácil Tem gente até da Alemanha Assistindo, você que tá aí na sua casa Aqui pertinho de nós e não vai assistir Pelo amor de Deus, hein? Bora acompanhar Bora seguir Que o bagulho é louco Cadê esse bônus que eu não tô achando? Ah, achei, achei, achei Deixa eu ver se essa conta Que eu tô usando já não tá Platinado, né? Às vezes eu já platinei com essa conta Não, não, tá tudo Tá tudo zerado, aí Beleza, ó, são 56 troféus No total, que tem esses 7 Bônus Caramba, é coisa, hein? Quantos pontos são? São 1.335 No No softcore No hardcore Seria o dobro disso Nossa Essa senhora Deu vontade de tentar agora Quase, quase 3 mil pontos 2 mil e alguma coisa lá Quase 3 mil E aí, Alotan 1 milhão de ligações Que não são porra nenhuma Às vezes a pessoa nem fala nada Só desliga Ou às vezes quer falar com uma pessoa Que você nunca ouviu falar na vida E eu recebo várias dessas ligações Avulsaça, tá ligado? E eu nunca atendo, mano Mas aí de vez em quando na live eu falo Vamos atender com a voz do Silvio Só pra ver o que acontece Aí eu Alô Aí acho que ele tá falando Você pensava que era robô, né? Era isso? Você pensava que era robô? Eu achei Eu achei que era esses spams Arromados, tá ligado? Aí do nada a moça me fala O Daniel tá aí E eu falei Pô Que bosta, cara É pra mim mesmo, mano Não é possível Ah, você teve que continuar, né? Você teve que continuar É, eu já tava fazendo voz de Silvio Era muito pior eu parar E falar Ô, desculpa aí, né? Olha aí, Claudinha Seja bem-vindo aí também Era mais fácil eu manter a história O Daniel, tá Pode falar Mas aí ela perguntou o nome, né? É o pai dele que tá falando, né? Aí ela perguntou o seu nome Depois Meu nome é Silvio Silvio A melhor parte é que ela pagou Não pode ver que ela demora uns dois segundos E ela fala Ah, Silvio Ah, Silvio É por causa da reclamação Você não vai precisar pagar Não sei o que Aposto que essa mulher Essa atendente Ela teve papo Pra contar pras colegas de trabalho depois Na hora do almoço lá Com certeza, cara Mano, mas foi muito azar, velho De ser pra mim mesmo a ligação, tá ligado? Pô, oito horas da noite, cara Quem que liga pros outros A oito horas da noite, velho? Nossa, ainda foi oito horas ainda É, tá ligado? Um horário nada a ver, bicho Aí eu atendei de Silvio Mas o Daniel não está É o pai dele É o pai dele Muito obrigado pelo rosto de todos vocês aí Bora começar aqui Primeiro troféu que eu vou tentar aqui Ó, tem no Damage em todas as fases Exceto na primeira Sabe por quê, Dan? Porque já tem no set principal Pra quem que vai colocar a mesma coisa no bondes Não precisa Mas tem troféu de speedrun na primeira fase Isso tem Eu já vou tentar fazer aqui Pior que foi um trote às avessas, João Foi ela que me ligou Não fui eu que liguei pra ela, tá ligado? Foi um trote errado Assim, muito errado Se for ligar pra mim É, antes das oito Porque senão é o Silvio que vai te atender E depois você vai parar na internet Tá O do gap jump não saiu aí Tem troféu de fazer gap jumps também Nessa fase aqui É, o Daniel é troféu de chegar na porta do chefe Sem você usar nenhuma escada É isso Caramba, bicho Parece confuso Eu já tentei esses gap jumps da Muleste aí Mas não sai não É, finalizar a intro stage em 74 segundos E também de derrotar o CF0 em 6 segundos São dois troféus de speedrun Um na fase inteira e outro no chefe Caramba, 50 pontos de presente quase Esses dois eu acho que eu consigo Aí, Guildenstern Mais dois troféus Agora, deixa eu ver Vou tentar fazer um Não, meu pinto não Vou tentar fazer um troféuzinho aqui Deixa eu ver Aqui não tem, né Mas foi movido para o set principal Aqui tem Aqui tem Vamos pegar daqui então Que é pegar o sub-tank da fase Sem estar equipado com Sem estar equipado com nada E sem armas também É isso Você não pode ter Porque ou você pegaria Usando o neon jump Ou usando a bolha, né Usando a bolha carregada Seria o método padrãozão mesmo Mas aqui A intenção do troféu É pegar usando o slope jump Esse slope jump é legal Também não é muito difícil não Isso aí dá para fazer também Depois você tem que voltar Nessa fase aqui Para fazer um outro troféu Que esse sim é mais difícil Para mim foi o troféu Mais difícil que foi adicionado Na revisão Que é você pegar o coração Sem encostar em nenhuma parede Tô louco Aí Mas pode ser Aquelas plataforminhas Que sobe e desce Pode Sim Mas você não pode encostar Na No canto dela Tem que cair Direto em cima Tem que cair Direto em cima Em cima dela Tem que cair Direto em cima Ele não pode fazer Aquela animação De estar escorregando Na parede Entendi A animação de wall slide Não pode ter essa animação Caralho Tá Nessa fase aqui Eu já vou tentar fazer É Tem Tem o troféu de esquipar O miniboss Mas eu não vou fazer isso agora Eu vou fazer o troféu De De derrotar o miniboss Sem usar Red Armor E Tem que ser só na Buster Na verdade Não pode usar Red Armor E no damage Aproveita que já pega isso aqui Para dar uma acelerada Rapaz O ritmo é frenético É difícil até De ir comentando O que ele está fazendo Vocês viram né Já pegou dois Aí já veio mais um Já está no próximo Prenético Pega essa vida aqui Só para ter uma vidinha a mais Vai que eu erro O troféu Aí tem uma vida a mais aqui Para eu tentar Esse daí Já é um dos que eu ia odiar Fazer Só de ser perfect Cara Já não me desce Eu tenho um ranço De perfect Pelo amor de Deus Pronto Você vai Vou diga onde você vai Está lá mano Primeira Hein Alex Alex Você está aí Você poderia Poderia ter colocado Aquele troféu Eu falei que não né Mas eu mudei de ideia Poderia ter colocado O troféu Do Larg Skip Ali ó Do Cristalzão Poderia ter colocado Mas será que tem como Programar Às vezes é difícil De programar né Para programar Ia ser complicado mesmo Ia ser meio tenso Olha o Primal aí também Seja bem-vindo aí Primal Ué Primal Você está assistindo Minha live Sem ver Você está só escutando Eu nunca entendi Esses símbolos Novos É É É É É Eu acho que é bugado Mesmo É muito sem noção Deixa eu fazer um teste Aqui Se eu E se eu tirar Da aba Vamos ver Vou tirar da aba Mas aí como é que eu mando A mensagem Caralho Se não está na aba Não tem como É impossível Não faz sentido Realmente Como que assiste Sem assistir Não existe Não tem nexo Ó Time no damage Time no left Cara Eu vou falar para você Eu sou do time no left 100% Acho mais legal Do que o perfect Cara Puta Perfect é uma bosta Por que que eu prefiro Perfect O Perfect não Caralho Por que que eu prefiro No left Porque o no left É só eu desabilitar O left No controle Não tem como perder É só você tirar um braço fora Tira um braço fora É ué E eu que sou canhoto ainda E é muito pior O chato Pra caralho O chato Pra caralho Ah eu já acho mais legal Porque eu não Eu não perco ele Do nada Pra mim o pior É eu estar Pra pegar o troféu E de repente Pum Você perde Por uma bobeira Isso pra mim É o Cúmulo É Frozen Hill Muito obrigado pelo host Deixa eu ver quem mais host Depois Paulo Roberto Já tava host Não sei Edu Borg Acho que já tava Também Acho que só Ah e o primal Valeu pelo host Aí primal Também Próximo troféu Não pode apertar Nem o botão de dash Não pode usar dash E sabe o que tem que fazer Também Pegar o upgrade Da Buster Sem dash Tem o dash Será que dá Com o tiro Da coisa Talvez Qual Você não tem ele Então não sei Qual tiro O da 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 berinjelinha Tá mas Como que alcança Não sei Fique de olhos Apenas observe Vou Tô aqui Tô esperando Pra ver Apenas observe Cara Você vai fazer o bichinho Cair pra próxima Plataforma Será Você está roubando Charivan Isso não pode É contra as regras É sete bônus Pode Glitch é liberado Qualquer glitch É liberado Por mais difícil Que seja Mas é liberado Eu pinto Tá o bicho Não vai colaborar Destruir Volta E tenta de novo Rapaceiro Eita Charivão Eita Não Porra Sério Caralho Bichinho Ajuda aí E se você Tivesse o upgrade Do braço Pode O upgrade Do braço Tá E como é que você vai ter o upgrade Do braço Se você tem que pegar o upgrade Do braço Ah é Aí em cima É verdade Aí é fácil É verdade É Eu nem Nem me dei conta Que era aí Tão automático Passar pelo lugar Que eu nem lembro Que cada coisa faz O que eu pensei O upgrade do braço E o tiro do chuchu Que aí não precisaria Do dash Mas realmente Mais fácil ainda Usando speed banner Se fosse o caso É também É verdade É verdade É porque o que ele vai usar Pra saber que você subiu lá É a cápsula Então não tem nem como Não tem nem como Usar password E tentar Tá aí Pegando a buster Sem usar o dash Sem usar o dash Sem usar qualquer tipo de dash Caraca Interessante isso aí Esse tipo de troféu Eu acho muito legal Esse tipo de troféu Eu acho legal Porque você descobre As paradas que o jogo tem Tá ligado Isso é massa Tá Acho que agora Eu posso sair da fase Ou Deixa eu ver É melhor sair Dando game over Ou não Cada hora o boaz É uma coisa É chuchu É abobrinha É Melhor dando game over Mesmo Agora sim Vem um no damage Que é um no damage De fase inteira E gão Muito obrigado Pelo follow aí Tem três no damage Tem dois no damage Que eu vou fazer Que é no damage Na fase inteira Só na buster Normal Isso aí Não tem restrição nenhuma Só que tem um outro no damage Também aqui Que é o pacifista No damage pacifista Não posso matar ninguém Só pode matar o chefe É claro Só que o pacifista É só chegar Até chegar na porta Do chefe É claro Se você matasse o chefe Sem atirar Você era o cara mesmo E aí Aí é brabo E além disso Tem o troféu De você derrotar o chefe Sem deixar ele Ficar nervosinho Tá Já foi Ah Esse é legal também Já foi Dá reset Oi Eita É mais exato Resetar aqui Do que ficar morrendo Lá Da game Então Dos três do Super Nintendo Você acha que os sete bônus Do X2 É o mais difícil Atualmente Sim Com certeza É porque foi o único Que teve revisão É pelo menos Ai que filha da puta Enquanto não tiver a revisão Do X3 Esse vai ser o mais difícil Aí depois que lançar A revisão do X3 Aí não sei Aí vai ser parelho Eu acho que vai ser parelho Do Que vai ter Ainda vai ter revisão Do set bônus do X3 Em breve Cara Mas A ponta É muito Tá aqui Aqui pode morrer Porque aqui é O checkpoint Não pegou o checkpoint Então não tem problema Essa não pode pegar É checkpoint Aqui Mas de novo Caramba Pior que o do X1 Eu tô quase platinando Cara O set bônus Qualquer hora dessa Eu vou tentar Vai deixa ele morrer Vai Morar Ah mas Charivan Não pode Os bichos não podem morrer Não Eu não posso É matar os bichos Na verdade Eu não posso nem atirar Se eu der um tiro Já Já invaria do troféu É Tem que pensar Como que ele foi programado Né Às vezes você pensar Na programação Até pra você pensar Um jeito de dar Ah leve por ladinho Minha puta Que pariu O tapinho Tá nervoso Esse hein Ali eu tenho que pegar Sol naquela parte Eu tenho que manipular O tempo pra vir sol Enquanto não vir sol Não dá pra passar ali não Sem matar ninguém E sem tomar dano É difícil E buster only É claro Eu preciso pegar sol ali Deixa eu ver se pega Ah e aí agora Ah isso É disso que eu tava falando Agora espera Morre aí Morra Agora tem que pegar a chuva Aqui Beleza Beleza Por que chuva Porque é mais fácil Pra passar com chuva Ali Ah e já aproveito Já faço o troféu Dos gap jumps Aqui tem aqui também Troféu de gap jump Nessa parte aqui Espero o bicho vir Espero o outro Passar pra lá Foi Vai vir dois O do gap jump E o do pacifista No damage E agora O troféu de Tem dois ainda Pra pegar Que é o no damage Na fase inteira Buster only E Não fazer o chefe Ficar nervosinho Tá lá O que a gente fala No nosso canal É mais um troféu Caraca bicho Parece tão fácil Né meu Aí eu vou lá Tentar 50 horas No primeiro De fazer a speedrun Na primeira fase Tomar no cu Cara Tá O que mais dá pra pegar Aqui Eu vou tentar pegar Os troféus Mais de boa Aqui Tipo O troféu de zanel jump Troféu de pegar Itens Sem ter tal Equipamento Aí depois Eu vou pegando Os no damage Aí eu reseto Pego os no damage Reseto de novo Pego O deathless low percent Que é aquele troféu lá Que o Shaker fez Lá na live dele Na última quarta-feira Ó Tá Deixa eu ver O que dá pra pegar Aqui Aqui Eu posso Pegar o O O no damage Na fase Vamos pegar o no damage Na fase Aí eu volto aqui Pego o buster Lá Aí Deixa os no damage Pra depois Ou eu posso passar Da fase normal Sem fazer no damage Aí pego depois Pode ser também É Acho que eu vou passar Normal Acho que é mais rápido Aí deixa o no damage Pra depois É Deixa pra depois No damage Até porque Tem um troféu Aqui Não é isso Aqui No chefe Tem um troféu De matar o chefe Sem deixar ele mergulhar Você já imagina Como que tem que fazer Nesse troféu Qual que é o jeito Nossa É uma porra É o jeito Cara Deixa eu ir no banheiro Rapidinho É a cerveja Já tá fazendo efeito Acertou Miserável O que é isso Megaman O que é isso Vou pegar Vou pegar isso aqui Só por segurança Esse não falta Munição no chefe Vai que eu erro Uma vez Aí acabou Munição Não pode deixar O chefe Mergulhar Ou seja Não posso errar Nenhum disparo Errou um disparo Já era Tem que morrer Voltar Vai tentar de novo Perdi o timing Ali O louco Meu Cacaré Vá pra casa Vamos mandar normal Sem carregar Vamos ver Essa é a última vida Tá Deixa pra depois Então vai Melhor pegar Depois Senão vai dar game over Aqui Senão Eu devia ter pego vida Só uma anta Também E que eu não Peguei vida Antes Nossa Estou muito Destreinado Aqui Pior Essa Kukiki Só do Estar Conversando Já Já Perco Totalmente O timing Tá vendo Não Voltei Eu vou precisar Também Do speedbunner E dessa arma Aqui Inclusive Aqui Nessa fase Eu preciso Eu tenho Troféu Pra pegar O coração Sem usar Cristal Então vamos Pegar aqui Primeiro Porque eu vou Precisar do Dash Vocês já Imaginam De que jeito Tem que pegar Se não pode Usar Cristal Qual que é Outro jeito Que sobra Que o Dan Sabe muito Bem qual é Pra pegar O que? O coração Na fase Da mariposa Nenhum Jump Óbvio Nenhum Jump Da alegria Agora que eu lembrei Tá com overclock Aqui Por isso que Tá rapidão Tá O troféu De pegar O coração Aqui Tiraram Porque tá No principal Agora No set Principal Antes Tava no bônus O troféu De pegar O coração Sem morrer Ali Aí Portaram Pro Principal Duro que Não pode Nem fazer A dança Da motinha Não é? Não pode Tipo Não pode Pode É morrer Só isso Pode fazer A dança Da motinha É Se fosse Não poder Te pegar O coração Virando Uma vez Só Aí O cara Tem que ser Bom mesmo Tem que tá Treinado Tem um troféu De quick kill Nesse chat Mas não dá Pra eu pegar Agora Porque eu tô Sem Ah não Eu tô Com cristal Não é verdade Eu tô Com cristal Eu posso Pegar Eu posso Pegar Agora Mas não Pode Errar Ai Eu esqueci Da vida Meu Tô Com zero Vida Devia ter Dado Game over Quem não te acredita Vai Já errei Já errei Já errei De novo Já era Pois eu pego Eu não sei se pode pegar No boss Alex Pode pegar No boss Esse troféu Aqui Eu vim falar Que não Eu não sei Programar A peruana Não me ensinou A programar Direito Nem ela Sabe Tá Deixa eu me matar Aqui Onde é mais rápido Eu me matar Aqui né Porque tem um buracão Logo aqui Aqui ó Ei Ei Ô Alex Né Deixa eu ver Steg Tem alguém Tem alguém No Steg Tem um Violin Lá Ô Maravilha Maravilha Tudo que você queria Tudo que eu queria Não Eu queria que tivesse Alguém Lá Só isso Eu queria que tivesse Alguém Ó Alex O troféu do coração Você corrigiu? Você botou de volta? De pegar o coração No ganchinho ali Quer dizer É pegar o coração Sem destruir Aquele negócio ali Você entendeu Né Você entendeu Eu vou tentar fazer Agora É Não deu Eu teria que voltar Sem destruir isso aqui Mas como não deu Você não corrigiu Né Pô Alex Corrige essas merda Vai ficar no limbo Inclusive As quick kills Podem ser feitas Na boss rush Alex Nesse jogo Ou tem que ser Na fase O charivan Pediu Só na fase É o charivan Que manda Agora É Então tá Olha que beleza Olha que facilidade Mas que isso Que isso Pode matar ele Ou pode sair daqui Você quer que eu saia daqui Que é mais rápido Que dá pra matar ele assim Ó Ó Ó Ó Fácil 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 Tem tiro pra isso Acho que na Buster É mais rápido Né Deixa eu ver É Mais rápido na Buster Mas eu prefiro me matar Eu não quero matar ele não Vai embora Vai embora Ó Ó como se mata Isso é 7 bônus Player 2 Foi feito pra fazer glitch Pô Player 2 Aí 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 É sacanagem tua Isso aqui é um 7 bônus Se bem né Que eu já vi gente reclamando Speedhunter Inclusive Eu vi Speedhunter reclamando De troféu de 7 bônus Não de Mega Man Né De Mega Mas de outro jogo De geral Não Aí também Pô Aí o cara Pô É 7 bônus Né Você ainda vai chorar Aí o cara Desoa com a minha cara Pô Caralho A não ser que ter sido feito Pelo Alex Aí pode chorar mesmo Que o Alex Às vezes não sabe o que faz Isso erra tudo Né Isso erra tudo É bom ouvir isso Vai ter outra revisão X2 Alex Eu não sei se você não entendeu ainda Cara Mas eu falei pra você já Eu não vou jogar Ultimate Armor De novo Mano Eu não tenho a menor vontade Isso não é ameaça Pra mim Tá Deixa eu ver Ah Aqui ó Agora O troféu que dá pra fazer Nessa fase aqui Que é pegar Coração Sem estar com Ah peraí Eu tô com cristal Né Acho que não vai dar não Será que é É não usar o cristal Ô Alex É isso Ou não pode estar com cristal Se bem que não foi o Alex Foi o Matheus Né Vamos ver Esse 7 aqui É originalmente Feito pelo Matheus Caramba Esse não Jumper É Não pode estar com cristal Tá Depois a gente Usa um password Aqui E volta aqui Mas eu preciso Do gigacrush Aqui Dessa aqui eu preciso Ô Matheus Deixa eu ver Ah Tem troféu de Quick Kill No chefe Aqui Já vamos pegar Quick Kill Troféu de Quick Kill Quick Kill Quick Kill Vai matar na bicuda É Quase isso É o Quick Kill Piadinha em inglês Ah E aí é Falar em piada em inglês Lembrei de uma piada Do Jô Soares Lá Que Tinha três Tinha três caras Né Brincando Né De arco e flecha Aí o primeiro O primeiro acertou O alvo Né Bem no peito E falou Né E falou I'm Peter I'm Peter Pan Né Aí o outro Né Acertou bem na cabeça E falou I'm Guilherme Tello Aí o terceiro Lá Errou Acertou bem no saco E ele falou I'm sorry Meu Deus Caralho Meu Deus Caralho Que absurdo Piadas do Jô Soares Até hoje eu não esqueço Era pra ser boa Era pra ser boa Mas tá bom Tá bom Tá bom Eu acho que não vai dar É Não deu o Quick Kill Que merda Deixa eu ver É O troféu de Quick Kill Não deu Eu demorei O de não deixar ele Caer no chão Deu Mas o da Quick Kill Não Infelizmente Dei mole Tá Vamos aqui Agora o troféu De Tailspin Glitch Nós vamos fazer Ah tem o troféu De matar o subchefe Verdade Subchefe Mata ele só no ganchinho Com apenas um tiro E tem que ser rápido Se demorar já era Bravo hein Esse eu acho que eu já fiz Uma vez na minha vida Na época que eu treinava ainda Peraí que eu não posso usar Eu já ia metendo Um Speed Banner ali Mas eu falei Se eu usar Speed Banner Eu não vou conseguir carregar O tiro depois Beleza Mas não pode mudar de arma Tem esse detalhe Se mudar de arma O troféu não vem E eu já perdi esse troféu Um monte de vezes Por causa disso Pô mas mal programado Brincadeira Brincadeira E agora vamos para o Tailspin Pode acertar o Glitch Sim Na verdade o troféu é Matar o chefe É assim Não pode causar dano nele antes Enquanto ele não fizer Aquela pose Essa pose ninja No momento que ele fizer A pose ninja Você tem que matar ele Enquanto ele estiver Durante essa pose É isso Essa que é a descrição Do troféu Tem que acertar de primeira Ou seja Não precisa fazer de primeira Sim Se você errar Pode acertar de novo É agora Aí E se eu não me engano Tem que ser Buster Only Né Alex Acho que não pode usar armas Por vir das dúvidas Eu vou fazer Buster Only Interessante Essa pose Tem que matar ele Durante essa animação Não pode causar dano antes Não pode causar dano antes Se causar dano antes O troféu é invalidado Se ele sair dessa pose O troféu também é invalidado A única maneira de fazer isso É como Tem o Spin Glitch E claro Tem que ser na própria fase Não vale no Boss Rush Porque esse você pode usar O Shoryuk Né no Boss Rush Deixa eu ver quem mais Tá no chat aí Meister Gear Seja bem-vindo Gaguinho Detonados 50 pontos De presente Eita Cadê o set Vou baixar essa porra É agora Inclusive Tem tutorial No meu canal Ensinando Tem o Spin Exclamação Tem o Spin No chat Tem o Spin Tudo junto Tá aí o Spin O jeito que se escreve Rafael S Seja bem-vindo também Deixa eu ver O que mais tá no chat Ah tá Deixa eu Ir logo pra cá Ah aqui tem Tem um troféu aqui Mas eu vou fazer ele depois Não vou fazer agora não Primeiro vamos fazer Primeiro vamos fazer Um esquema aqui Um esquema Encher meu Gigacrux Eu vou precisar dele cheio Olha o esquema Olha o esquema Se liga no esquema Oh Eu vi o do Gigacrux Enchendo ali Agora Não precisava Dar raid de arma Mas beleza Vamos ver o que o Charivão Vai aprontar agora Vai Esse troféu De boa né Dump Você pegar Você consegue pegar Esse troféu aí De novo cara Como Esse é uma das formas De pegar o coração É dessa forma aí Agora tem a outra forma né Tem o outro troféu De pegar o coração Eu nem entendi Tem que olhar Tem que assistir de novo Depois Eu nem entendi O que você fez Tá não deu Morre O outro troféu É você pegar o coração Caindo em cima dele Com raio de arma É isso Tem que usar raio de arma E não pode tocar o chão Antes de pegar o coração Esse também Eu acho difícil Eu sou ruim Eu acho que eu toquei o chão Antes hein Eu tô achando que eu toquei o chão Antes Mas o troféu veio Tocou Pior que tocou mesmo Deu a impressão Que eu toquei o chão Tocou com certeza Absoluto Você vai até fumacinha Tá agora Enche o Gigacrux de novo Aqui tem outro troféu Que precisa de Gigacrux Aqui ó Nessa fase É o troféu mais fácil do mundo também O Dan Vai concordar comigo É um troféu Easy peasy Se liga Vejamos Ó Que beleza né Tô no delay ainda Vamos ver Agora que vem Agora que vem Agora que vem um troféu complicado Aqui ó Esse é complicado Ah é o que não pode Relar nas paredes né Não pode encostar Nenhuma parede O reset desse troféu Aqui né Se não me engano É a partir daqui O trigger dele Uma dádiva dos ninjas Peraí que os Neon Jump Não estão em dia Nossa senhora Uma dádiva dos ninjas Não está alcançando lá em cima Pô Alex É o troféu de pegar o coração Lá em cima Sem encostar Nas paredes Tá Eu acho que não pode encostar Desde lá de cima né Não mas O trigger não é lá embaixo Não é lá embaixo Que é o trigger É no começo da fase Que você Colocou o trigger Eu achei que fosse lá embaixo Tá Vamos fazer do começo da fase Então Ai Mas que merda Tá Vamos fazer o seguinte Vamos passar da fase Que é mais fácil né Sai daí meu É mais fácil Passar da fase logo Aí a gente pode entrar aqui E tentar Quantas vezes a gente quiser E sair E se errar Pra não precisar dar reset Esse aí parece até que Relativamente fácil Eu não preciso pegar o Zipin Vai embora aí Não pode ter a arma do Bubble Alex Que coisa te falar Hum Aí é foda Pô Alex Vou ter que dar reset É eu tô vendo que o trigger Tá aparecendo ali Realmente o Alex botou Reset No meio da fase Que coisa que não é lá embaixo Quer dizer É no começo né O trigger Não é mais lá embaixo Ah Ai que dureza meu Cara Aqui é bom ativar o Tirar o overclock Porque essa parte é foda De descer Do nada ali E vou tirar o overclock O overclock tá no máximo aqui Com o overclock ativo É muito difícil Fazer essa descida aí Sem encostar na parede Porque ele desce Que nem um relâmpago O címbolo do lado Não tinha sumido não Sumiu sim No momento que encostei na parede Ele já sumiu É Pra nós aqui O címbolo não tá ali ainda É bug do OBS É verdade Comigo tá acontecendo Essa porra aí também Bug do OBS É O OBS Tá com o overlay Dos troféus Tudo bichada Hum Filha da puta Onde cê vai né Então o Alex Então o Alex Corrigiu o troféu Então Que beleza Porque antes Ele não soube Colocar o Ai eu posso pisar No chão Ah Alex É isso que você Não corrigiu Agora eu entendi Era isso que faltava Você corrigir na verdade Não podia pisar No chão Ali No chão Não pode encostar na parede Mas no chão pode Eu posso cair no chão Normal ali Agora sim Mais um Interessante esse também E parece fácil também 25 pontos de presente Parece né Só parece Sendo que ele é Sem tentar Não sei dizer Ele é o troféu Mais difícil da revisão Não é o mais difícil Do set inteiro Mas da revisão Que teve recentemente Ele é o mais difícil O Neo Jump Que você tem que fazer Ali no finalzinho Tem que ser perfeitinho Tem que ser sem nenhum erro Nossa Cara Eu tô me atrapalhando demais Com as armas O que que tá havendo Esqueci onde já fica as armas Deixa eu ver Tem outro troféu Pra eu fazer Aqui Além Acho que não Acho que eu nem preciso Derrotar esse chefe Aqui na verdade Qual fala Tito Que eu Já me perdi O que eu falei Dessa vez Vou deixar um pouco Mudar aqui Que eu vou jantar Mas tô aqui Tá Tem troféu De Speedrun Na fase Nossa Mas já perdi Eu tô aqui pensando Tá Vamos fazer logo O troféu Do Shoryuken Já vou aproveitar E pegar esses troféus Deixa eu pegar o password Que o password Eu nunca lembro De cabeça Tem que olhar Lá no Retro Shints Tem que olhar lá no Retro Shints Tem que olhar lá no Retro Shints Ahn... é um... 7, 1, 1, 7, 2. 3, 2, 4, 6. Aí depois de fazer isso tem que apertar é baixo. Baixo. Traz. B. R. E finalmente aperta Y. Só que como é que eu vou apertar Y? O dedo não alcança. Como é que eu tenho que apertar o Y? Com o nariz. Assim. Eu poderia fazer assim, né? Usando esses dois dedos aqui e apertar com o indicador. Também daria, né? Mas é uma merda. Existem outras possibilidades, mas com o nariz eu não faço, né? Vamos ver se funciona. Pera aí, vamos ver se vai funcionar. Aê, funcionou. É esse que era o troféu que eu queria pegar. Troféu não, o Password, né? É o Password secreto que tem no Mega Man X e no X2. Tem no X3 também, só que é pra você começar com o Sabre do Zero. Fala aí, Renato. Estou doente desde a semana passada. Preciso de um Heart Tank. Ah, melhores pra você aí, Renato. Melhores pra tu aí. Espero que saia logo. Tá, aqui na fase do Violente tem o troféu de Speedrun na fase, que é o que eu já tô tentando fazer agora. Ai, caramba. E no chefe tem o troféu de matar ele com o Shoryuken, que nós vamos tentar fazer também. Nossa, que merda, hein? Tá aí. Ah, mas tem um problema, né? Esqueci de encher meus tanques. Como é que eu vou fazer? Ah, tá. Tem que me matar, né? Entendi. Eu devia ter enchido os tanques. Eu esqueci. Esqueci completamente. Nossa Senhora. É, vou ter que voltar aqui de novo, eu acho. Ou não, né? Deixa eu ver. Ai, meu Shoryuken não tá saindo, não. O que aconteceu? Tá, enche os tanques, vai. Porque senão eu não me garanto, não. Deixa eu ver se tá funcionando esse Shoryuken. Que bom, por que que não saiu? Ai, normal. Deu tilt ali. Como é que eu vou fazer aqui? Vou tentar o Q duas vezes, né? Cara, como eu tô jogando mal, minha. Nossa senhora, eu tilto demais quando eu... É assim, se eu fico falando direto, sem parar, né? Eu jogo muito mal, mas muito mal mesmo. Extremamente mal. É a coisa mais normal do mundo, Shoryuken. Fazer live jogando, o rendimento cai demais, mano. Ninguém acredita. Todo mundo fala, nossa, tá morrendo pra isso. Ai, eu passo sem morrer. Mano, não é a mesma coisa. Fazer live e jogar, tá ligado? Não é, não é. Não tem como, não tem pra onde correr. A tensão dividida é um negócio cabuloso. Por que que isso aqui, ó, não sai, meu. Cara, eu não sei por que que não sai isso. Toda vez que eu tento fazer. No X2 é muito difícil fazer o reverso ao Q. No X3 sai tão fácil. Muito obrigado. Assim eu não preciso encher meus tanques. Tá, eu vou tentar. Na última vida eu uso o sub-tanque, tá? Se for necessário. Mas por enquanto vamos tentar normal. Cara, é incrível, meu. Dois shoryu que não mata ele, meu. Caramba, meu. Esse violém é virado na desgraça mesmo? Dois shoryu que não mata ele? Tá. Peraí, toma dano. Aí. Aí. Não precisa ser no único shoryu aqui, né? Esse que é a vantagem, né? Esse é o que facilita esse troféu aqui. Tá, agora eu preciso do giga crush cheio. Mais uma vez eu vou precisar do giga crush... Ah, já tá cheio. Tô viajando. No Sergs agora tem... Tem três troféus aqui nessa fase. O primeiro é esse aqui que eu já estou fazendo agora, que é... Proféu de speedrun na fase. E meio que é obrigatório você fazer isso aí, né? Fazer o skip lá, senão você não consegue esse troféu. Tá. O segundo troféu é o que eu vou... Esse é o mais fácil, que é... Deixar ele com três canhões ao invés... Com três plataformas ao invés de duas. Pra isso é só usar o giga crush. E o terceiro... Matar ele com o shoryuken, que nem eu fiz com o violenta. Será que dá? Vamos ver. Aí. De primeiro ainda. Com apenas um shoryuken. Mais um troféu! Mais um monte, esse troféu. Puta merda. Estão perguntando aí, primal, do torneio? Eu já tinha avisado já. No meu Discord eu avisei. Lá no YouTube eu avisei também. Não precisa que eu falasse. Pessoal, me sigam nas redes sociais. Principalmente no Discord, onde eu estou mais ativo. Mas pode... Se não quiser no Discord, pode ser no Facebook. Ou no YouTube mesmo. No YouTube eu sempre aviso por lá também. Mas... Me sigam nas redes sociais. Aqui nessa fase tem um monte de troféu. Vamos fazer todos eles aqui. Vai ter uma porrada. Ah, o troféu da vida foi movido, né? Pro principal. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu deveria ter... É, se mata aí, vai. Se mata, dá game over. Eu vou precisar de um password aqui. Porque eu preciso pegar o Shoryuken, né? Se não... Eu já estou com o Shoryuken. Eu preciso do Shoryuken não... De não estar com o Shoryuken. Então vamos gerar um password aqui. Que começa direto da fase do Agile. Agile. E com o Shoryuken não pego. Na verdade, qualquer password que eu inseri... O Shoryuken não vai estar pego. Pra o Shoryuken estar habilitado... Você tem que fazer aquela sequência de comandos lá, né? Que eu fiz lá. Que você usa o nariz também, né? Usa o nariz. E aí Meia um, meia quatro. Meia três, cinco, sete. Pronto. Agora eu estou na fase do Agile. Só que sem o Shoryuken. Eu vou precisar de tanque também. Vamos formar tanque aqui. É, formar sub-tanque. Eu vou precisar, né? Pra fazer um dos troféus, eu preciso de pelo menos um tanque cheio. Tá bom, né? Não precisa encher tudo, não. Vamos lá. O primeiro troféu que a gente vai pegar... É, chegar... É você alcançar a cápsula do Shoryuken. Não precisa pegar a cápsula. Apenas ficar de frente pra ela. Sem matar... Sem dar um único tiro. Você não pode dar um único tiro aqui. Tem que ser pacifista. Aí, voltei. Agora eu estou alimentado. Ah, esqueci. Deixa eu ver. Ah, não. Esse das plataformas eu faço depois. Tá, não precisa ser agora. Eu já ia falando. Ah, tem o troféu de não usar plataformas. Mas isso aí a gente faz durante o low percent. Ah, e pra subir ali tem que usar plataforma. É obrigatório. Porque não tem como, né? Já que eu não posso dar um único tiro... Ou seja, não pode fazer nenhum jump. É verdade. E nem pode usar cristal. Ah, mas Sharyvan, você pode usar o pulo de 7 pixels. Mas não dá. Eu estou com as botas nem fodendo que eu vou fazer isso aí. Apesar que tem troféu pra isso também. Tem o troféu do pulo de 7 pixels aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. De fazer o 7 pixels jump ali. Caraca. Mas isso a gente faz durante o low percent lá. Durante o... Durante os no damage, na verdade, né? Quando a gente vai fazer os no damage, a gente já faz esse troféu aí. Tá com fome, Kaká? Rapaz, eu comi... Bistequinha de porco agora. Tava boa, hein? Nossa senhora. Meu Deus. Boa demais, né? Cego safado. Vai embora, né? Não vai embora, não. Aê. Agora enche. Porque senão a cápsula não aparece. Tá aí. Mais! Agora sim. Mais um troféu. Mas não pega, porque tem outro troféu. Agora sim. É o troféu de usar o Neo Jump por baixo aqui, ó. O reset é aqui, ó. Você chega aqui embaixo e já tem o trigger aqui embaixo. E pronto. O Neo Jump. Inclusive, tá aparecendo ali, né? No cantinho já, o trigger. E tá aí. Olha aí, pô. Aí você tem que entrar na cápsula pro troféu vir. Entra na cápsula. Aí o Alex me falou, né? Outro dia lá, né? Antes dele fazer a revisão, né? Ele falou. Mas, ô, Charivan. Já que tem troféu de Chorico, eu não vi o Lenny no Sérgio. Por que que não coloca no Agile? Eu olhei pra ele e falei assim. Alex. Só falei assim. Alex. Pô, Alex. É, cara. Ai, ai, ai. Assim você me fode, Alex. Chorura, pá. Se pegar duas vezes a cápsula, dá... É, por aí mesmo. Aí você ganha um especialzão, né? É, ele faz vários Choriu, querendo. É, é... Ah, é o... É o Choriu-re-pá, mano? É isso mesmo. Choriu-re-pá. É, que ele faz um curtinho e depois um longo. Choriu-re-pá. Putz, esse é massa. Tá, aqui eu posso usar... Ah, eu podia usar o Speed Banner ali, né? Aqui não tem troféu aqui. Ó, já foi um troféu, já, ó. De usar essas... De spamar três miras na tela ao mesmo tempo. Já foi um. Caraca, como é que faz isso? O troféu que eu vou fazer... Ah, é verdade. Eu deveria ter ido no Gator logo, né? Eu sou uma anta. Eu sou uma anta. Você vai trair no Gator logo. Porque tem um troféu de matar ele sem mergulhar e finalizando ele com o Choriu-ken. Eita, isso é difícil. Vamos tentar fazer agora. Vamos ver se vai sair. Se não sair, eu vou ter que resetar o Bozocho inteiro. Esse aí é brabinho. Ah, mas aí só foi um até agora. Já? Já era. Agora eu tenho que resetar o Bozocho. Só dar Game Over aqui. De novo. É, só morrer pra ele não adianta? Não, porque tem... Eu já vou tentar fazer também o troféu de Speedrun no Bozocho. E no Damage no Bozocho também. Tem dois troféus que eu já vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Três, né? Na verdade. O do Gator, né? De não deixar ele mergulhar e matar com o Choriu-ken. Que meio que é obrigatório você fazer isso se quiser fazer o de Speedrun, né? É quase obrigatório. Até dá, mas você vai ficar com o tempo muito apertado. Por que que eu peguei esse item? Eu não entendi. O de No Damage e o de Speedrun. E o de Speedrun é bem apertado também o tempo. Não tem muita margem, não. Tá, o bom é que desse troféu aqui, ó. Se eu começo pelo Gator, eu posso me matar. Que o Trigger tá aqui, ó. Enquanto você não matar nenhum chefe, o troféu reseta. Isso que é bom. Isso que é bom começar pelo Gator logo. Porque se errar nele, morre e tenta de novo. Faz sentido. É porque o bicho é o mais mala mesmo. Nossa, esse frame dele mergulhar é um caralho. Até que enfim. Cara, às vezes o Shoryuken não sai. Você viu que eu fico virando, virando pra lá e pra cá, virando pra lá e pra cá. É que eu tô tentando fazer o comando e não sai, meu. Não tá saindo o Shoryuken. Claro, hein. Mas finalmente saiu. Shoryuken. Agora é só matar o resto dos chefes sem tomar dano e não errar nenhum Shoryuken de preferência. Ah, que fácil. Pra não comprometer o de Speedrun, né? Uhum. É, esse é o tipo de troféu já que me afasta já dos set. Não, o de você fazer no Damage é de boa até. O problema é que o problema é de Speedrun. Lembrando, tá, não é troféu de fazer no Damage e Speedrun ao mesmo tempo. São dois troféus. Tô tentando fazer os dois ao mesmo tempo. Uhum. Ai, merda. Nossa, perdi um tempinho aqui. Tomara que ainda dê tempo. Acho que tem uma margem de erro de 15 segundos aqui, se eu não me engano. É uma margem de erro até porque boa. Ah, vai dar sim, pô. 15 segundos que eu falo é em relação ao meu Gold, né? Nessa fase aqui. Que é muito próximo do Gold do Record Mundial. Coisa de um segundo a mais aí. Dois segundos a mais. Tá, aí você ainda vai ter que zerar o jogo mais quantas vezes ainda? Eu preciso zerar apenas uma, na verdade. Bom, assim, na verdade... Então, depois que passar daqui, não vai no Sigma, né? É isso, você não precisa ir lá. Acho que tem algum troféu no Zero? Não tô lembrado. Acho que não, né? Então, assim, é difícil, obviamente. Mas não é tão demorado em termos de início ao fim. Tem que rejogar o jogo todo. Acho que no Zero não tem, não tem troféu. Tem os No Damage, né? Mas os No Damage a gente nem tem como fazer agora, né? Porque tem que ser 100 upgrades. Buster only. E aí vai ser a única vez que vai zerar do início ao fim. O troféu de zeramento tem dois. Que é o Zerar Low Percent Sem Morrer, que é o do Shaker lá, que ele conseguiu. E o de fazer em speedrun, né? Em menos de 42 minutos. 42? Então, esses eu vou tentar fazer de uma vez só também. Se possível, eu faço de uma vez só. Caraca, 42 é muito rápido, mano. Puta, que pariu. Uf, ainda bem. Que merda, né? Ah, o... O Renato, né? Falou que ele usava a camisa, né? Olha aqui, olha o que eu estou usando nesse momento. Olha aqui. Eu sempre uso camisa. Clássico. Qualquer controle que eu uso, eu sempre uso camisa pra usar o D-Pad. No Super Nintendo era meio que obrigatório você usar camisa. Porque o D-Pad dele é muito duro. Foi! Meio que costume, né? Acabei... Por costume, eu acabei usando, né? Usando camisa, né? Em qualquer controle que eu uso. Tá, e o troféu de speedrun. Menos de 4 minutos e 20 segundos. E o de no damage, que vai vir agora. Cadê? Acho que vai vir agora, né? Aí, no damage, no boss rush. Rapaz, é ponto paredéu. Fala aí, olha o Joker aí. Seja bem-vindo aí, Joker. O Joker tá no torneio lá também, lá do Mega Man X. Eu tava vendo a partida sua lá com o Fênix lá. Quase que você conseguiu, hein? Tava colado os dois praticamente lá. Por pouco, né? Que não ganhou. Tá, aqui na fase final eu não tenho, né? Mais troféu. Que dá pra fazer agora, né? Ó o Donut aí também. É, acho que eu já posso tentar... Já posso tentar fazer os no damage agora. Vamos pros no damage. Vamos pra intro de novo. Porque na intro tem os troféus de gap jump que eu deixei pra trás, né? Vamos lá. Os gap jump da intro. Minha nossa, o que que eu fiz ali que eu não entendi a nada? Tomei antes pra caramba. Tá, esse aqui que é uma merda de acertar. Foi. Acertar aquilo lá de primeiro é uma merda. A Nintendo deveria mandar a camiseta junto, né? É, boa. Um acessório da Nintendo, a camisa. Pra usar o controle. Ó, sem tetinhas. Sem mamilos. Sem polêmicas. E, pessoal, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela presença de todos aí. 122 pessoas aí. Praticamente é o mesmo público que tava aqui no momento da raid do Dan, né? Muito obrigado mesmo, tá? Pela presença de todos vocês aí. Agradeço muito aí. Lembrando, tá? Mais uma vez, quem ainda não segue o canal, por favor, não deixe de seguir. Aproveita também para seguir nas redes sociais, no meu canal no YouTube. Se inscreva por lá também, quem puder. Tá, vamos agora aos no-damages nas fases, né? Tem que ser Buster only, sem upgrades. Ó, quem ainda não tá inscrito no meu canal no YouTube, ó. Esse aqui, que é o link. Participe também do nosso servidor no Discord. E tem o Facebook também. Tem o grupo fechado aí também. Grupo Facebook. Tá aí os links. Pessoal maravilhoso aí. Curtindo, pô. Sabadão de Mega Man da alegria. Muito bom. Pô, eu tô de cara, velho. Sete bônus é foda, mas dá uma vontade de tentar, mano. Esse elevador é uma merda. Às vezes ele vira pra trás do nada, né? Tipo, eu só caio em cima dele e já vira pra trás. Ele já vira de ré, né? Aí eu vou fazer o all-jump no cantinho dele ali, que é o jeito que eu faço pra otimizar aqui, ó. Ó, ó. De novo ele fez aqui. Mas dessa vez eu tava meio, meio esperto ali. Eu já tava veaco ali. Eu demorei um pouquinho pra pular. Ai, Charivan. Você tá tomando dano com raid armor, não é no damage? Com raid armor pode tomar dano, porque o dano que você toma é na... Sai pra lá. É na raid armor, e não no X. Então pode. Peraí que aqui... Aqui é melhor ir de elevador, né? Só por segurança. Eu posso tomar um disco na cara ali, bem na hora que eu pulo. É melhor não abusar da sorte. Aqui é bom esperar um pouquinho ali. Ih, filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Não demorei pra pular ali. O maior motivo pelo qual eu odeio o Perfect. Não, mas ali foi burrice minha, né? Era só... É porque eu demorei demais pra passar ali. Ah, mas aí... Ah, eu sou burro pra caralho. Eu erro um monte, tá ligado? Então... Eu ainda tava indo safe ainda. Ainda é... Envoi e erro, né? Burrice mesmo. Além do que tá indo safe, ainda erro. Ainda tomo dano. Isso. Trava aí mesmo. Ainda não, Alex. Ele tá fazendo os Perfects. Ele fez uns Gap Jump também ali. E qual o Alex perguntou? Por que ele tá usando Password se não era Speed Run Low%. E quem diz que eu tô fazendo Speed Run Low%? Tô fazendo os No Danagers aqui. Ei! Disco na cara, não. Pera aí. Tentar mais uma vez? Aí, agora vai. Aí, vai. Vai embora, vai embora. Só vai. Não pula não, seu animal. Ó, o tempo de esperar ali era mínimo. É que eu esperei pra caralho ali. Demorei demais. Ai, ai, ai. Aí é foda, hein? Ó, vou tentar só mais uma vez. Se eu tomar dano de novo aqui, eu vou pra outra fase. E deixo essa aqui pra depois. Porque não é possível. Essa aqui era pra ser uma das fases mais fáceis, né? Cara, se fosse eu, eu estaria quebrando tudo nesse momento. Nossa. Você viu um negócio desse? Eita, deixa de merda. Aquela plataforma sempre volta pra trás. Dá um medo. Sai pra lá. Deixa eu... Sai dessa Radiarm. Nossa, ele não quer sair da Radiarm. Ó. É que na Radiarm ele pode apanhar. Melhor safe aqui. Estou com medo. Tenho medo. Lascar, Alex? Eu já tô pensando duas vezes se eu vou tentar ou não. Se ainda vem com essa patifaria. Querendo colocar sem dano com a Radiarm também. Aí, foi. Finalmente. Quer dizer, tem um chefe ainda, né? Mas, pô, apanhar pro chefe aqui é demais, né? Não é possível. Não é possível. Oi, mas não é possível. Vai. Vai. Oi, vai. Me chamou. Vai. Vai. Mas, olha só. Vai apanhá-lo ou vai? Vai. Vai apanhá-lo ou vai? Vai. Oi, mas sai pra lá. Mas não vai apanhar, não. Mas sai pra lá. Mas, eu só pedido, Vendam. Eu quero ver. Eu quero ver se vai apanhar ou se não vai. Aí, se apanhar, você leva meio milhão. Se não apanhar... Vou ser ganhinho. Meu pinto! Meu pinto, ó. Falaram meu pinto aí, ó. E foi... Não, mas na verdade, se eu tivesse tomado dano, não levava nada, né? Porque a pergunta final, você perde tudo, né? É, tudo é verdade. Você perde tudo. Lembra aquele senhorzinho lá que errou a contagem de letras lá? Quantas letras tem ordem e progresso? É isso, né? Não. Quantas letras tem na bandeira... Não, ele não falou, né? Não falou a ordem e progresso. A pergunta era, quantas letras tem a bandeira brasileira? Era isso. Aí o cara, na cabeça dele, era a ordem... Não, ele tinha uma outra frase lá, sei lá. Ele contou errado, porque ele tava pensando em outra frase. Meu Deus. Aí é foda, hein? Aí se confundiu todo lá. Imagina, cara. O cara, ao invés de ganhar um milhão de reais, vai... Nossa. O cara se mata. E pior que até hoje ele tá... Mostraram uma entrevista dele recente aí. Entrevistaram ele e disse que tá bem até. Não tá rico, é claro, né? Deixou de... Perdeu a chance de ficar rico. Mas ele tá bem. Inclusive, ele viaja bastante. Até hoje ele viaja pra vários países. Olha só. Que bom que deu bom pra ele. Porque, porra, essa dependência da inteligência dele... Sim, pior que... Assim, ele errou uma pergunta... Assim... Que não era pra errar mesmo, né? Mas... Várias perguntas ali que ele acertou que ninguém acertaria. Isso é verdade. Tem que lembrar disso também. Ó, isso aqui é um troféu, tá? De esquipar o miniboss. Essa aí é uma das formas de esquipar o miniboss. Tem outras, além dessa. Tem várias outras, né? Uma que a gente usa na Speedrun mesmo, né? Do X2, que é usando fogo. E tem várias... E tem outras quatro, além dessas duas. Caralho. Todas essas formas, eu ensino no meu tutorial... Exclamação Crystal Skip aí. No chat. Exclamação Crystal Skip. Tem tutorial pra tudo nessa porra, cara? Só uma pessoa no programa inteiro ganhou um milhão... Não, acho que foi mais de uma, Emerson. Não foi uma só, não. Eu acho que teve mais. E valeu pelo follow aí, Emerson. Muito obrigado aí por seguir o canal. Mas eu acho que teve mais de uma sim, hein? Acho que foram três, se eu não me engano. Três pessoas que ganham. Não sei, precisa confirmar aí. Mas, se eu não me engano, foram... Foi mais de uma, se eu não me engano. O Player 2 falou aí que ele confundiu a Ordem ou o Progresso, ele achou que fosse. É, acho que foi isso aí mesmo. Tá aí. No Damage na fase do Snave. Impartava, né, Renato? Não, com certeza, mano. Tomar no cu. Croweb agora. Croweb também é tranquilão. Fazer o No Damage na fase. Só que aqui, é claro. Eu vou Veiaco aqui. Eu vou Safe Zoom aqui. Não vou... Não vou inventar moda aqui, nessa parte. Na parte do Laser, eu não vou inventar moda aqui também. Tem que esperar o peixe ir pra lá. Mas, oi, mas, vai pra lá. Mas, vai pra lá, vai pra lá. Oi. Bah, bah, ih. Bah, ah, ah, ai, ih. Mas, quero falar com o Daniel, não tá. Ah, ai, bicho. Morre logo. Aê. Quanto antes ele morrer, melhor, né? Porque aí não fica dando um lag. E ele não aparece do nada ali, pra te acertar também. O pessoal tá falando que, de acordo com o Google, só uma pessoa ganhou um milhão de reais no Show do Milhão. Não é porque aumentaram o prêmio? Aumentou pra um milhão e meio, sei lá, ou pra dois. Mas, eu lembro que teve mais gente que ganhou assim. E, gente de morais, único participante que levou o prêmio máximo do Show do Milhão. Revela que ainda está rico. E doou parte. Então teve só um mesmo? Caramba. Eu achei que tivesse mais de um. Né, porra, pensa. Porque foi, durou bastante, cara. Aqui eu vou ser, que eu não vou inventar a moda aqui também. A maneira mais segura de fazer o no damage nele na Buster é desse jeito aqui. Usando a IA. Ah, vamos ver agora. Vamos no Ostrich. Aqui, aqui é o mais fácil. Porque você chega na fase, você só montar na moto, já era. Você pode tomar dano na moto, que não tem problema. Só, você só tem que preocupar aqui no começo, aqui, né, com esses bichinhos. E pronto, acabou. No damage, ah, sim, o chefe, né, também tem um chefe. Aqui, ó, tomou dano, não invalido o troféu. Porque o dano não é no X, isso é na moto. Se o HP do X não descer, tá de boa. Agora é só não tomar dano no chefe. Esse cara aí acertou uma pergunta difícil pra caramba, né, mano? Mas vocês viram, vocês já viram aquele maluco do quem quer ser o milionário americano? Que o cara respondeu tudo sem gastar nada. E na última pergunta, de um milhão de dólares, ele pede pra ligar pro pai dele. Só pra avisar pro pai dele que ele ia ganhar um milhão de dólares. Não era nem pra perguntar se o pai sabia. Ele não usa nada do programa, nenhuma ajuda. Aí na última pergunta ele fala, eu quero ligar pro meu pai. Aí o cara fala, ó, seu filho quer ligar pra vocês. Ele falou, não pai, eu não quero ajuda não. Eu só liguei pra te avisar. Eu vou ganhar um milhão de dólares. Esse é monstro, meu irmão. Esse aí é monstro. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então, Thiago Souza, a gente estava falando desse caso agora. O cara errou porque ele achou que era ordem ou progresso, né, mano? Era esse caso que a gente estava lembrando aqui, agora. O Carivan lembrou. Foi assim que surgiu o assunto. Não tem nem ordem nem progresso, pede. Pois é, né, mano? Não tem nem ordem nem progresso. O que aconteceu desse bodeguinho aí me pegar enquanto está girando, antes de eu descer da parede, velho. Já ia ser outro motivo pra quebrar tudo também. Tá, só sobrou duas fases aqui, porque aqui no esponja eu já fiz, né? E as duas que sobraram são as mais difíceis. Esse aqui é difícil por causa do chefe. Só por causa do chefe, que é uma merda de fazer Buster Oni nele sem tomar dano. Esse aqui é a fase e o chefe. Aqui depende, inclusive, de RNG de um chefe pra você fazer. Depende de RNG. É um RNG meio pesadinho ali, pra sequência do No Damage. Vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar. Que hora que errou, volta tudo, né? Hum, que delícia. Que delícia, cara. Mais gostoso que isso, só morrer queimado, filho. Que? Que? Ai, 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 ai Tá com um problema na... É a famosa mão de manteiga, isso é Mão de manteiga O meme famoso... Tem o meme do dash cagado e o meme da mão de manteiga Tristeza Que é mais antigo ainda que o do dash cagado, eu acho Eu já falava mão de manteiga O que é isso? O meme é o que não falta, né, molecada? Caralho, bastante gente ganhou já, hein, Emerson? Não sabia de tudo isso aí, não Me larga! Peraí que é... Ai, beleza, ufa Ai, xarivão, imagina a alma do Dr. Light vendo você zerando sem tomar dano e ele pensando Porra, fez um upgrade bonzão Tá, beleza, agora aqui... Essa fase aqui nem era o problema, vamos ver o chefe, né? Vai depender do RNG dele Não da forma Evolid, não da forma casulo Ela que é o problema De fazer o No Damage Lembrando que é Buster Oni, tá? Eu não posso usar armas É brabo, velho, nossa Aí, garantido No Damage garantido Ela deu o melhor RNG que ela podia me dar pra No Damage Pronto, No Damage garantidaço Ai, mas xarivão, como é que desvia da mariposa? Eu não sei Ai, ó, só falei isso aqui, ó Um cantinho Tranquilão Eu vejo gente que fica no outro canto É um erro, tá? Ficar no outro canto Calente, calente Você mesmo calente Não fique no outro canto Fique sempre na esquerda, tá? Não pode ficar na direita Ali tem um... Tem uma chance bem pequena, mas tem De você tomar dano ali O mesmo vale pro Sigma Virus Nunca fique na direita Sempre fique na esquerda Na direita tem uma chance Até que maior, inclusive De você tomar dano Pro laser, né? Quando ele... Quando o laser começa Agora só sobrou o Stag, né? O Esponja já não conta, né? Porque eu já tinha conseguido antes Eu vou ter que passar do Esponja mesmo, né? Porque tem as fases do... As fases finais Pra fazer No Damage também Só que nas fases finais O Violin, Serges e Agile Os No Damage são separados do chefe Tem No Damage no chefe Mas... E No Damage na fase Mas é separado Ainda bem, né? Já pensou se fosse... Com exceção do Agile O Agile poderia até ser junto O Agile é tranquilão Mas Violin, Serges É uma meio merda, hein? Fazer... Fazer o No Damage Tudo junto lá Ia ser uma merda O Marcos quer saber Quantos troféus já foram Deixa eu ver aqui Nem eu sei Tem que olhar lá no meu perfil É, eu vou ver aqui Pra não precisar... Você sabe qual conta eu tô usando? Então Isso que eu ia perguntar agora Não tem ideia Caralho, tem uma conta aqui Chama Poxarivan Essa aí deve ser o Alex Não, é troféu, né? Na verdade é um troféu, né? Com esse nome aí É verdade, é um troféu É um achievement Poxarivan É do X3 de Saturn Qual que é a conta que você tá usando? Aqui, ó Vou mostrar Aproveita e já mostra os troféus É essa conta aí 39 já foram Foram 39 Foi mais da metade já, né? 39 39 39 49 Pibi Porra Clássico Clássico, clássico, clássico Tá 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 Vamos ver o chefe, né? E outros toksatos que você gosta, eu era muito fã do Jasper. Na verdade, eu sou mais fã do Jasper do que do Charivan, né? O pessoal pensa que eu prefiro o Charivan. Não, eu prefiro o Jasper. Dai, Leon! Vai ser pra trás e minha cabeça explodiu quando o pessoal me falou que aquela parte da música do Caratossil, que todo mundo canta Caratossil por causa do Redublado, é Galaxy, cara! Eu sempre escutei Galaxy. Nossa, pra mim sempre... Sempre escutei. Nossa, como, cara? Nossa, nunca... Galaxy... Na pronúncia japonesa fica meio zoado, mas eu sempre escutei Galaxy. Agora que eu sei... Desde quando eu era pequeno, eu já escutava Galaxy. Caralho, como, Charivan? Você é um gênio! Porra, não é possível, velho! E olha que na época eu nem sabia inglês. Eu não sabia inglês. Mas eu escutava Galaxy. O Galaxy! Nossa, muito bizarro. Prefiro o Spilvan. Caramba, é Spilvan? Aí, um que eu nunca nem vi. Eu vi, eu vi. Eu não cheguei a ver todo, né? Até porque aqui no Brasil nem chegou a passar os últimos episódios, né? Eu só fui ver os últimos episódios do Spilvan na internet. O cara tossiu! E aí, Leon, seu lindão, como é que você tá, mano? Fala aí, Leon. Grande Leon aí. O nosso speedrunner de Mortal Kombat Soulie Zero. Verdade. Continua correndo ainda, Leon? Faz tempo que eu não vejo. E o Spilvan passou... Era de antes do Jaspion, né? Mas é que pra nós passou depois, né? Os caras meteram o Jaspion 2 lá. Não rola assim, né? É, o Spilvan era o Jaspion 2, mas somente aqui no Brasil mesmo. Foi uma jogada de marketing, né? Que a Manchete fez pra atrair os fãs, né? Sim, é isso que eu tô falando. O Spilvan veio antes até, não foi? Só que assim... Não, vem depois. Por isso que se chama Jaspion 2. Porque ele vem... Ele é uma sequência do Jaspion. Assim, não é a continuação do Jaspion, mas vem depois do Jaspion. É o próximo Metal Heal, né? Na cronologia dos Metal Heal, o Spilvan vem depois do Jaspion. Ah, tá, tá. Então era isso que eu... Eu não lembro onde eu vi, que tipo, o Spilvan no Japão tinha saído antes, mas a Manchete só comprou depois do Jaspion e meteu um Jaspion 2 lá só pra pegar a hype. Então não era, não. Ou eu tô confundindo, ou me enganaram! Da mesma forma que lá na França, né? Lá teve as séries Bioman, né? O Maskman e Liveman. O Maskman, inclusive, passou no Brasil. O Maskman, eles chamaram de Bioman 2. E o Liveman é chamado de Bioman 3. O Charivan, por exemplo. Charivan lá, o Gavan, eles não se chamavam de Gavan, eles chamavam de XOR, né? Alguma coisa, ou XOR. Não sei como era a pronúncia deles lá, né? Em francês. Chamavam de XOR o Gavan. Não sei, sabe-se lá o porquê. Ou XOR, né? Não sei como é que eles falam. O Charivan é chamado de XOR 2. E o Scheider, XOR 3. Meu Deus. Tá, agora vamos dar uma formada de vida aqui, porque eu vou precisar de vida pra caralho aqui. Vamos colocar nove vidas, sabe por quê? Por causa do Nodamage não vai, eu lembro. Só por causa dele. Porque eu preciso desse monte de vidas. A Metset Pixel, meu irmão. Quem inventou isso, hein, meu irmão? Puta que pariu, vou passar o seu. Menino violento! Perfete desse... Nossa, eu lembro até hoje. A primeira vez que eu peguei Perfete no Settler normal. Não veio troféu. Tive que fazer de novo, velho. Meu Deus. Na época eu não sabia do Manual Unlock. Que eu fiz em live até. Poderia ter simplesmente... Só pedido. Mas porra, fiz... Oh, que ranço, cara. Galaxiii... 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 Beleza. Oito já tá bom, porque a nona na vida eu já consigo pegar aqui dentro da fase. Só não posso tomar dano, é claro. Bom, se eu tomar dano aqui, desde que não tenha pego o Checkpoint, tá beleza. Porém se eu pegar o Checkpoint, aí fodeu. Então vamos com calminha aqui. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. E tem que ser Buster Only, né? O Nodamage aqui, na fase. E no chefe também, né? Mas é separado. É um na fase e outro no chefe. Olha aí, hein? Pelo menos isso. Certa essa merda, hein? Ter pego pela garra contra como dano, não, né? Num life um dessas? Não. Foi. Agora o Checkpoint... Agora que começa a brincadeira. Agora que começa a diversão. E o Alex fala que é fácil ainda. Ele fala que é mais fácil fazer Nodamage aqui do que no Serges. Só o Alex mesmo, né? Só você, Alex. Mas live dele fazendo perfecting e nunca viu. Pois é, né? Nem vídeo, né? Não é que foi de primeira? Não dá spoiler, pô. Muito obrigado aí pelo follow aí. Seja bem-vindo. Grande Daniel. Meu xará. Tamo junto, seu lindo. Ó, o Dan tá falando do O Galaxy, ó. Aí fica... O Alex, pra chamar o Alex. O Alex, vai parar de fazer no left. Caralho, ficou boa. Dá pra montar uma música aí, ó. Do Jasper com o Alex aí, ó. Música do Dylion. Tá, agora Nodamage nessa fase aqui e no Chef. Só que separado também. Pelo menos nessa fase não tem Checkpoint antes do Chef, né? Se eu tomar dano lá na porta do Chef, eu posso me matar e começar lá do começão. Isso ficou bom. Isso aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, nobice, ó, nobice, ó, nobice. É, é uma palavrinha. E você tá achando que era só lá no Retrolevo que saia as piadas doidas, né? Você tá... Nananina, nina. Nananina, não. Ai, que merda. Cara, o time desses bichos é uma tristeza, meu. Tem hora que eles não estão sincronizados, tem hora que um tá muito perto do time do outro. Aí não dá tempo de você cair ali antes dele atirar. Ah, é zoado, mano. Você tá doido. Eu se divirto também, meu paladino. Melhor coisa que tem, pô. Mas é, também, o episódio final de Kamen Rider Black não foi passado na TV. A luta final dele com Shadow Moon. Volta com o RX. Começaram a passar do Kamen Rider Black. Pô, pior que o Kamen Rider Black é massa, hein, cara. E eu reassisti ele em japonês depois de um tempo, tá ligado? Eu não lembrava que era tão sombrio, mano. O RX é mais de boa. Mas o Black, caraca, a temática do Black é bem sombria mesmo, assim, mano. Nossa, muito foda. Kamen Rider. O mundo mais feliz. Kamen Rider. É o que eles sempre querem. Kamen Rider Black. RX. O herói vai na Buster. Minha nossa, o que que tá acontecendo? Mano no... Socorro. Tô tomando dano de idiota ali. Desafiando o poder. Tentando sobreviver. Sem temor. Peraí, reseta o... Aqui. Aí, melhorou. Acho que melhorou um pouquinho, deixa eu ver. Não, não melhorou não. Peraí, volta. Aí, nossa, melhorou 100% agora. Agora sim. Tá, o problema é o de baixo aqui agora, né? Aí, pronto, finalmente. Aleluia. Aleluia, caralho. Oh, aleluia, caralho. Tá, eu não posso esquipar, senão eu vou tomar dano, não. Tenho que esperar aqui, obrigatoriamente. Até dá pra eu subir no foguete ainda, mas eu prefiro esperar. Senão eu ia tomar dano pro fogo ali. Ele vive a cada instantinho, combatendo um inimigo fatal. Cara, esse pulo é uma desgraça, meu. Eu quero te pulo chato, meu. Eu tava na pontinha, meu. Não chegou lá. Não chegou do outro lado. Brincadeira, meu. Como que não chegou, meu? Cara, eu tô gastando as vidas tudo na fase, aí não vai sobrar pro chefe. Quantas vidas eu tenho? Nossa, só tem isso. Corpão Curata, ele que deu a ideia de sair do sombrio e ir pra algo de luz e surgiu o Filho do Sol. Sim. Verdade, né, mano? Faz todo sentido. É porque o Black, ele era de fato bem sombrio, mano. Nossa. Eu reassistindo, eu falei, mano, eu não lembrava que era assim, não, cara. Eu não lembrava que era desse nível. Ó, deixa eu mostrar um negócio pro Shekker. Oh, Shekker. Shekker, olha o Shekker. Por que você fica agarrando no foguetinho, Shekker? É só fazer isso aqui, Shekker. Ó, 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 ó. Olha, Shekker. Olha, Shekker. Ele tem medo de... Acho que ele sabe, é que ele tem medo. Acho que é isso, ele tem medo. De usar a água ali pra esperar na... De cair direto na água, né, e ir pulando. Peraí. Aê, agora sim. Tá, aqui eu vou safe. Eu não vou pular por cima, não. Eu vou safe. Melhor pra não se arriscar à toa. Aê, vai embora. Pronto. Até que enfim, né, essa merda veio. Agora é o Shekker. Vamos ver o Shekker. O Shekker é mais difícil. É, pelo menos era, né, pra ser mais difícil. Vamos ver, né. Vamos ver. O mutante contra as forças do mal. Pô, fiquei com a música na cabeça agora. Kamen Rider. O mundo mais feliz. Pior que era Banling, cara. Putz, eu gostava demais. Kamen Rider sempre foi meu favorito. Junto com Jiraiya. Já voltei, Shekker. Rapidão. Beleza. Você vai destruir o do meio primeiro, né? Aê. 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 Socorro. Quase que tomei um disco na cara aí. Eu vou tomar dano. Ai, 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 ai. Ufa. Ai. Que susto. Agora que ele fez o pior padrão, né? Pra não damage. Esse padrão não é bom, não. Aê. 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 Esse padrão é horrível, pra não damage. Vamos ver, né? Aê. E foi de primeiro, hein? Que coisa, né? Eu tô apoiando mais pra fase do que pro chefe? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, mano. Agora, no Agile, mesma coisa. No Damage na fase e depois No Damage no chefe, separado, né? Buster only. Além disso, no Agile tem troféu no meio da fase ali pra você fazer um... Aquele negócio que eu já tinha falado pra vocês antes. Tem um pulo de 7 pixels que você tem que fazer. Na verdade, o desafio é alcançar lá em cima, né? O topo da fase sem usar elevadores. Não pode ativar nenhum elevador e, claro, não pode estar equipado com upgrades. E sem armas também, é claro, né? Tem que ser tudo Buster only. Sem upgrades. Ó, aqui eu posso fazer dessa forma aqui. Ou, né? Aqui pode fazer assim também. Por aqui até que é mais fácil, né? Lá em cima que é mais difícil. Aqui em cima, ó. Aqui que é mais complicado, ó. Acertar esse pulo aqui. Foi. Aí, o troféu. Agora é só não tomar dano que tá beleza. E tem um No Damage na fase agora, né? Peraí que esse pulo aqui é uma merda. Tipo... Ai, filha da puta! Ele não dá dash. Agora tem que me matar. Tem que dar game over. Fila da puta, mano! Filha da puta, mano! Tá, o dos elevadores não precisa mais, né? Eu já peguei. A gente vai dar game over. Não precisa mais. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Ah, eu estou com uma perda. Preciso com uma marinha! Tem que vergonha. Que vergonha. Por aí? Tem que vergonha. Que vergonha. É só! Tem que vergonha. Tem que vergonha. Vou fazer o seguinte, eu vou pular sem carregar o tiro Nossa, meu, cara, esse pulo é uma merda de fazer, meu Puta que pariu, meu É a parte mais difícil da fase, é aqui dali Fazer aquele pulo Tem que ser bem da pontinha o pulo Bem da ponta e pulo cheio, completo Tem que ser bem da pontinha Voltei Ô Dan, você acredita que eu consegui de primeiro o Nodamage no Sérgios? Putz, não acredito que eu perdi, mano Só apanhei pra fase, mas pro Chef foi de boa Olha aí Foi pra fazer valer as vidas, senão ia ser tudo de uma vez Não ia dar a impressão de que é difícil Cara, que bem chato, meu Sai de cima de mim Aê, foi Pronto, tá aí Agora, olha como é que faz o Nodamage no Chef, ó Vamos ver Tem gente que pensa que é a coisa mais difícil do mundo Olha aqui, ó Olha a coisa mais difícil do mundo aqui, ó Pra vocês, ó Ah, mas Charivan, como é que você não tá tomando dano ali? Esses ataques que ele lança aí na parede Quando sai fora da tela Ele dá despawn E não chega onde eu tô aí Então você está roubando? Engraçado que o Matheus, né, que fez esse troféu Ele não sabia disso Por isso que ele colocou lá Cinquenta... Cinquenta, não Vinte e cinco pontos nessa merda aqui Sendo que não vale nem cinco Caraca Calivan, meu querido Acabou de dar dez e pouco aqui Eu, infelizmente, vou ter que me ausentar Uma echada? Alguns compromissos pra fazer aqui Vou tentar fazer rapidinho Ver se eu ainda volto Ah, beleza Bom, ainda eu devo ficar uma hora Ou duas horas no máximo aqui Aí, se puder, você volta aí Com certeza Botar aqui na cala aqui é só entrar direto É, e a live... Não, você me arrisa antes, né Porque eu tenho que puxar aqui, né O host fica Fica aí a live aberta Ah, beleza O Lordzão da Alegria Muito obrigado aí, Dano E o pessoal Pessoal que veio do Retro Level Obrigado por terem vindo aqui pro Charivan também Brother nosso há muito tempo já Espero que vocês tenham gost... Ainda não acabou, mas Espero que tenham gostado do que estão vendo Definitivamente um nível completamente Diferente do que a gente faz lá no Retro Level Aliás, foram duas, né? Duas horas de live Uma hora e meia, mais ou menos, de Gameplay Vixe, tem mais tempo ainda Tem mais... Pelo menos três horas... Não, tem mais duas horas e meia Pelo menos, né? Vixe, mal demais da conta Dá tempo você voltar ainda, hein? Eu acho que dá E, pô, muito obrigado, Charivan, mais uma vez aí Pela parceria, pela dobradinha Sempre muito legal Pela força lá no Mega Man X5 Eu que agradeço Pô, tamo junto demais E que venham outras oportunidades aí também Da gente fazer mais coisas De visitar aqui Ah, inclusive, né? Outra hora que der A gente tem que fazer a dobradinha COOP, hein? Essa aí que a gente ficou devendo aí É verdade E usando o RetroArc, hein? RetroArc Eu já ia falar dele agora Não, RetroArc Eu sei que você não quis fazer a COOP Por causa do RetroArc Mas não Uma hora você vai... Você não vai escapar do RetroArc Uma coisa muito ruim, cara Para Mas, pessoal do chat Tamo junto demais Muito obrigado aí Pela moralzona de todos Charivan, mais uma vez Tamo junto Vamos? A gente usa esse RetroArc do capeta A gente fica a hora dessas Mas tamo juntão, cara De verdade, valeu mesmo Beleza, Aida Um abração para todos Uma boa noite E Mais um abração Falou Até vai Falou Volta aí depois, tá? Se puder aí também Não, beleza A hora que eu chegar aqui Eu já venho correndo Ver se você está online, beleza? Beleza Abraço Aqui é só passar o boss Hoje não tem mais troféu para eu fazer Porque eu tenho troféu agora No Sigma, né? Nas lutas finais Então aqui é só passar Desse boss Só para chegar logo lá E eu estou esperando Esse chefe colaborar, né? Ele está sendo babaca Não solta logo a cauda Se bem que eu errei, né? O teu spin, né? Foi bem que Culpa minha, né? Ah, até que enfim Aleluia Aleluia Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então vamos lá. Sabe o que que eu resetei não? Eu deixei ele aqui, e ele porque não pode ter a arma dele Eu já pego dois, dos que faltam, e eu já pego dois troféus Esse aqui tem que fazer Neo Jump Eu não sei se você deram oitar é... É... Mas valeu... Eu também... Eu ainda quero que eu venha ali Não tenho a sua Dickету Eu já posso fazer 했os Eu ainda tenho a sua Clica Eu ainda tenho a sua Clica ы Eu ainda não tenho a sua Clica É a sua Clica VOLTOU! VOLTOU! Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? O pessoal que veio da rede do Dan, né? Eu tive que ter falado pra fazer aquele esqueminha lá, né? De tirar o negócio do navegador lá, da barra de endereço. Ah, não dá nada não. Já foi já. É sempre assim, né? Quando vem de uma rede... Não conta view, né? É, quer dizer, conta view, mas não conta na rota da parceria lá, né? Na média lá, da rota da parceria. Mas se tirar... Se você editar a barra do navegador lá, a barra de endereço, e tirar aquele heifer igual a rede, aí conta view normal. Tá, esse aí já foi, né? Beleza. O que mais falta? Agora faltam cinco, né? Quick kill no Gator, no... no Ostrich... Tá, vamos fazer logo o low percent, então, tá? O troféu de low percent sem morrer. Ou vocês querem que eu faça a speed run lá? Tem um de speed run de resgatar as partes do zero. Tem esse também. Vamos fazer logo o low percent, porque aproveitar enquanto eu ainda tenho energias, né? E deixa esse de speed run pro último. Esse do speed run de pegar as partes do zero. Esse do low percent aqui, é só fazer ele sem morrer. Se possível, eu já faço em menos de 42 minutos também. Se possível. Se não, eu tenho que fazer um outro zeramento só pra fazer esse de 42 minutos. E tá ligado? Eu tenho que fazer a speed... Eu tenho que fazer em menos de 42 minutos no meio do low percent, né? O que pode não ser tão fácil, né? Já que eu tenho que fazer sem morrer. Eu não posso arriscar, né? Eu não posso fazer o stretch arriscada. Eu posso morrer. Mas vai dar tudo certo. Se der tudo certo, vai sair esse troféu também. Ah, teve mamilos ali, né? Apareceu o mamilo. Não, esse troféu não tem não, ô, Leon. Se tivesse, ele valeria uns 10 mil pontos. Ah, acelera logo aí. Mete logo ligeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Registro! 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Agora faltam 4 troféus, 4, apenas 4 para platinar. Vamos lá, acelera aí. Cacaré, vá pra casa! Eu estou com pressa! Oh, aleluia, caralho! Cacaré, vá pra casa! Cacaré, vá pra casa! Cacaré, vá pra casa! O Swordland, inclusive, já platinou vários jogos da saga X-Extra. Até o X-6 você platinou tudo, né? Imagino eu. Só não platinou os bônus ainda, né? Acho que os bônus você não tentou ainda. O X-5 você não platinou também, você não tinha platinado? E o X-6? X-1 ao X-... Ah, tá. Entendi. 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 Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 É verdade, hein? Vamos ver. Sente, reseta ou continua? Vamos ver, hein? Fica aí, Violent. Fica aí. Não saia daí, Violent. Delícia de RNG. Ai, que delícia de RNG, cara. Que delícia de RNG. Ai, ainda tomei um golpe. Que delícia de RNG, cara. Maravilha. Era essa peça que eu queria. Era justamente a peça que eu queria. Isso. Dash. Ai, ai, ai. Dash tá falhando. Ai, ai. Peraí. Tiltou, tiltou, tiltou. Peraí que eu tô... Beleza, beleza. Recuperei o controle. Pega o HP aí. Isso. Espera. Vamos com calma. Tá, melhor esperar aqui, né? Eu só perco uns 20 segundos aqui, ou um pouco menos que isso, mas... Tudo bem. Pelo menos eu tô com... O meu Forelis a salvo aqui. Calma, daninha aqui. Pula. E também. Tá, melhor. Tá, melhor. Tá, melhor. Tá, melhor. Tá, melhor. Peraí que ele vai soltar o disco. É, né? Peraí que ele vai soltar o disco. Isso. Isso. Tá uma dano à toa, né? Peraí que ele vai soltar o disco. Gg! Não consigo usar essa merda aqui. Ai! Sai da minha cabeça! Gg! 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 Eu não vou tentar ir, não, senão vou perder tempo. Gg! Clim! Finalmente, eu estou tentando ggg! Gg! Mas também estou tentando gg de speedrun lá de menos de 42 minutos. Beleza. Olha lá aí, Betão. Nossa. Que delícia de dano, cara. Tô tentando para trás, por quê? Estamos quase lá, quase lá. Será que vai dar tempo para fazer em menos de 42? Também. Se bem que a preocupação maior aqui é com o Dettlers, não? O foco é o Dettlers. Se vier o de speedrun, tamo no lucro Ai meu filho, faço alguma coisa? Para de enrolar Como é que eu errei? Não vou fazer nada Hum Quer saber? Das fuder Ainda ou use a arma errada, né? Agora, né, que foi funcionar Agora não adianta Vou perder um tempão aqui Nossa Caramba, isso funciona certo Tá, tá, tá Muito bom. É, sem pirar dos games de novo. Nunca acerta o timing. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Muito obrigado. É complicado. 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 De Cowboy. É complicado. É complicado. É complicado. desse aqui, ó, Quick Kill do Snail? Como é que eu fui esquecer? Tá, vamos pegar esse aqui, ó, de resgatar as partes do zero e menos de... Deixa eu falar, porra. E menos de... Daquele tempo ali que eu não lembro. Resgatar as partes do zero, naquele tempo ali... Tá, deixa eu olhar aqui de novo, qual que é o tempo. E menos de... De... Cadê? Aqui, ó. E menos de 17 minutos. Só que, ó, não pode morrer. Não pode pegar nem coração e nem sub-tank. Pode pegar a parte da madura. A parte da madura tá liberada. Só não pode é morrer e nem ter coração e sub-tank. Só isso. Se eu não me engano, eu acho que não preciso passar da intro. Acho que poderia usar password. Sim, claro, um password e não tivesse os chefes pass... Não tivesse nenhuma parte do zero pega, eu acho que é isso, né? Ou não tivesse nenhum boss derrotado. Acho que é isso. Vamos passar aqui, que aqui é rapidão mesmo passar. Isso, erra mesmo aí. Erra tudo mesmo. Aí, agora sim tá valendo. Peraí, não, já tá... Ah, já tava valendo desde a intro. Acho que o Alex tirou o password. Ele tirou. Então não pode mais usar password. Tem que ser desde a intro lá. Desce, seu animal. Ah, filha da puta! Esse é o único upgrade que eu vou pegar, que é o único que serve, né? Que acelera um pouquinho. Se bem que o tempo que eu perdi aqui tentando pegar ele, já... já meio que... tirou um time save, né? Já... já não compensou muito. Não. 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 E aí 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 Muito obrigado aí com a figão ela deu um sobre de presente para o cacá olha só que legal Muito obrigado aí com a figão e parabéns ao cacá aí pelo sub de presente E aí E aí Valeu aí E 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 aí Eu não estou lembrado exatamente qual é, mas eu acho que é a mesma rota que eu faço na platina do X2 normal, quando eu vou fazer o 100%. O próximo seria o Stag, né? Depois o Esponja... É, é isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. 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 Sai, dash. De novo esse dash falhando? Não, o low percent já foi, já, KK. Já foi, acabei de fazer agora. Você não estava aí não, KK? Cadê? Ai. Ah, beleza. Bom, se bem que para você isso acho que não é novidade, né? Você já deve ter visto várias vezes aqui, né? Eu fazendo esse troféu. Isso, chefe. Mergulha mesmo. Ai, meu. Sai logo daí. Nossa, ele demorou para sair lá de baixo. Demorou um ano para sair. Que RNG merda, hein? Que RNG merda. Ainda estou mudando, ainda. Sai logo daí. Sai logo daí. Que RNG bosta minha, nossa, né? Só para me foder. Ele ia mergulhar de novo, você viu, né? Ele já ia baixando ali. Ele já ia descendo. Sem vergonha. Sério, Cacá? Você nunca me viu platinando um bônus do X2? Tá louco Achei que já tinha visto Bom, então agora você verá Tá, não pode esquecer do Infeliz lá Na verdade é o Sergis que tá lá, né? Não é o violínio, é o Sergis O Serginho Não pode esquecer do Serginho Oh, bosta Cadê o filho da puta que não vem? Eu me enrosquei Tá, e o de cima? Cadê o de cima? Tem que ter o de cima ali Ou é o mesmo? É o mesmo bicho? É o mesmo bicho, né? Não adianta Não desce mais E agora, hein? O que eu faço aqui? Não tem como subir aqui, ó Ó, não dá Se não for com esse bicho, não dá É impossível Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Ai, ai Dureza, meu É, mas não tem como fazer nenhum jump, né? Não tem dash Não tem como pegar o dash, porque tem que usar armas Merda, mas eu me enrosquei ali, né? Ele ficou enroscado, do nada Olha o troféuzinho pra dar trabalho a isso também, hein? Não é a primeira vez que acontece isso É um troféu nojento Não é difícil, mas é nojento Cara, meu, que falta de time isso É um troféu que qualquer coisinha que der errado, já era Qualquer coisinha que você errar ali, já era Tem que resetar Ah, eu já ia esquecendo da Buster Ah, pelo menos não demorou dessa vez, né? Corno Por que que eu carreguei essa merda? Por que que eu carreguei esse tiro? O que precisa fazer pra ganhar esse troféu? O que eu tô tentando fazer aqui É coletar as partes do zero em menos de 17 minutos Com a condição que tem que ser Buster only Não pode pegar nem corações e sub-tanks Só isso É praticamente o único troféu que eu tenho que ter O último troféu que falta Tem uns aí, além dele, que falta Mas é troféu meme aí Que nem conta Troféu simples Olha aí, riozinho Para de mergulhar, chefe Nunca dá uma RNG decente, né? E ficar mergulhando toda hora Mergulha não Filho de uma égua Jacaré, vá pra casa Acareilla Acareira É O Se inscreva no canal e ative o sininho. Paulo Roberto, RetroLevel, EduBorg, Maurício Reis, Marcos Vinicius, Primal e LucasWolf. Muito obrigado a todos vocês aí. O que é que eu vou fazer? Na hora que eu subir lá em cima, eu vou safe. Eu não vou por baixo, não. Eu vou por cima e fazer o bicho quebrar ali. É mais lento, é. Mas pelo menos é mais seguro. Se eu usar o Strat de Speedrun, é só me fudir. Eu só me lasquei. Sobe aqui. E quebra. Jota Coelho e Biológico, sejam bem-vindos. Serginho Piruleta Tchau, Sarginho Piruleta Vazia Tchau, Sarginho Piruleta Merda 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 Eita Opa, que pariu. Ai, 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 ai. Vou ter que resetar de novo porque não pode morrer. Tchau, tchau. 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 E depois qualquer outro mesmo que falta? Ah, o pique-kill do Snail. É isso. Falta só isso aí. Aí acabou o platina. Tá, por que eu tô vindo aqui? Era só ir direto pra lá. Estou acostumado a pegar o coração ali. Eu esqueço. Agora o coracinho aqui. Pegar o coracinho. Consegui em quanto tempo? Nem vi. Nem reparei. Tá aí. Reseta. Vai ligeiro logo. E entra no Snail. Agora, pique-kill. Ah, eu preciso da arma do Centipede. Merda. Cara, é mais fácil usar um Password, eu acho, hein? Deixa eu... Será que dá tempo? Cara, eu devia ter passado do Centipede, né? Naquela hora lá, né? Dei... Dei mole total. Vamos lá. Vamos lá, eu vou gerar rapidão aqui o... Ó, ganhei um Sub de presente na Keiko. Que legal. Que legal. Que legal. Eu posso usar esse Password aqui mesmo que tava ali. Não preciso gerar. Já tá ali pronto. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não cheguei a cogitar em sugerir esse troféu para o Alex, senão eu falei, melhor não. Mas poderia ter colocado. Não é tão difícil de fazer isso aí. Ia ser um troféu difícil pra caramba, sim, mas não é coisa de nível de Tass. Isso eu dou certeza. Senão eu não faria, né? Obviamente. Senão eu não acertaria. Mega Man X2, bônus platinado com sucesso. 3 horas e 9. Hum... Eu acho que isso é um novo recorde, hein? Eu acho que isso é um recorde. Alguém pode consultar pra mim rapidão, hein? Quanto foi... Quanto foi o tempo que eu levei da última vez pra platinar? Qual foi o meu recorde atual, né? Eu acho que foi 3 horas e 50, sei lá, 3 horas e 30. Não vou lembrar aqui. Valeu, Yarena. Muito obrigado, hein? Esse é o nosso Charipan. Quebrado dos recordes. Chari, 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 chari.